Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no canal Espaço da Bola, tô vindo aqui depois de um clássico em que a gente saiu até decepcionado com o resultado, pela superioridade técnica que o CSA apresentou no jogo e pela fase dos dois times, toda a torcida esperava uma vitória pra gente disparar, engatar e chegar pertinho de vez do G4, mas não aconteceu, bola pra frente, próximo jogo contra o América, amanhã, né? Já vai ser muito mais difícil pela qualidade técnica que o América apresenta, é um time de G4, então vamos pra esse jogo aí, até com alguns desfalques que eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? De primeira, quero agradecer a presença de todo mundo aqui no canal e convidar vocês a acompanharem os nossos vídeos aqui, que eu tô falando sempre do CSA, de futebol nordestino, então se inscreve aqui no canal pra dar uma forcinha pra o vídeo, ativa as notificações pra receber tudo no seu celular em primeira mão e também deixa o like aqui pra fortalecer nosso trabalho, certo? Aqui na descrição tem um linkzinho também pra você acompanhar nossas redes sociais, pra fortalecer mais ainda o nosso trabalho e ajudar a gente a crescer, então ajuda a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter também, tá? Vamos falar um pouco sobre a escalação da equipe do CSA, que vai ter muitas mudanças, o que é que a gente teve de informação aí? A gente tem a baixa do Matheus Mendes, que não vai poder ir pro gol, o Cleberson que foi diagnosticado com o Covid, o Giovanni que tá com o terceiro cartão amarelo, o Iago também com o terceiro cartão amarelo e o Pedro Júnior com o Covid também diagnosticado, então são várias baixas pra o time do CSA, menos mal a gente tem o retorno do Paulo Sérgio e a contratação de um novo zagueiro, que já pode ir pra esse jogo, mas aí a gente vai falar um pouco sobre essas situações daqui a pouco. Primeiro, qual vai ser a nossa escalação provável? O que tá saindo no GE, no Globo Esporte, o Bruno Grassi no gol, e aí tem a situação do Thiago Rodrigues, que eu vou falar um pouco lá pro final do vídeo, certo? Ou seja, Bruno Grassi no gol, o Norberto não tem informações ainda se ele tá melhor, tá recuperado da lesão que ele sofreu no Clássico, né? Então fica essa dúvida, Norberto e Diego Renan, ou Diego Renan e Rafinha, né? Se o Norberto não puder, entra o Rafinha, então a gente tem essa confirmação aí. Na zaga, Luciano Castan, jogando no meio de zaga junto com dúvida. Pode ser o Lucas Dias, pode ser o novo zagueiro, não gravei o nome do cara ainda, no próximo vídeo eu já vou lembrar, certo? Mas o Luciano Castan confirmado e eu acho que o Lucas Dias devia até pra ter um entrosamento melhor num time com tantas mexidas assim, forçadas. No meio de campo, com a baixa do Geovane e do Iago, devem entrar Cedric e Marquinhos. Não acho que seja a alteração mais interessante, mas eu vou falar a minha opinião depois que eu falar da escalação toda, tá? Na frente o retorno do Paulo Sérgio, de um lado o Gabriel e do outro o Pimpão. A escalação do Globo Esporte foi essa, com exceção do Cleberson, né? Que o Cleberson foi diagnosticado com Covid, mas as coisas não foram ainda lá pro Globo Esporte e tal. Amanhã a gente vai ter a confirmação disso tudo. Só que é uma situação bem complicada, porque além de ter vários jogadores desfalcando o time por causa do cartão amarelo, a gente tem também os desfalcos por coronavírus, né? Que todo o time tá sofrendo com isso o campeonato inteiro e a gente tá voltando a sofrer agora com dois jogadores importantes, que é o Pedro Júnior e o Cleberson. Mas agora a gente tem o Lucas Dias, que quando entrou, entrou muito bem, gostei do Lucas Dias jogando e tem esse novo zagueiro que chegou aí pra fortalecer também. O pessoal tá falando muito bem dele. Vamos ver como é que entra aí. Eu acho que por entrosamento o cara vai chegar hoje. Chegou hoje, sei lá, e já vai pro jogo, assim. Tudo bem que ele pode ir pro banco, pode ser uma opção, mas entrar como titular, eu acho que não. Então eu entraria com o Lucas Dias. O Lucas Dias quando entrou, entrou bem, então eu colocaria ele nessa partida. No meio de campo, não acho ideal o Cedric e Marquinhos. A gente precisa de mais mobilidade no meio de campo. Os dois deixaria muito travado, com pouca profundidade. Então é o Natson e o Andrigo podem fazer essa dupla. Com o Marquinhos jogando como o primeiro volante mais recuado. Por que eu digo o Andrigo, né? O Andrigo joga como ponta lá, só que às vezes ele recua lá pra o meio de campo. E já fez bem essa função, eu gostei. Então poderia ele entrar pra jogar lá no meio de campo, pra tentar dar mais mobilidade. Seria até uma opção interessante pra o lugar do próprio Natson, que às vezes é muito irregular. E até o Iago também às vezes cansa, sai do jogo. Então seria mais uma opção pra o meio de campo. Só que tem também o Gabriel, que ele chegou pra jogar pelo lado de campo, só que ele faz também essa função do meio. Então ele pode entrar nessa função aí no meio de campo, até pra dar mais mobilidade, pra não ficar com dois volantões lá, né? Que é o Marquinhos e o Cedric. Na frente, Gabriel e Pimpão. Eu já não tô gostando muito do Gabriel, né? Então até tentaria botar ele no meio pra ver se ele rende um pouco mais, só que do lado de campo o bicho tá completamente perdido. Certo? Então eu não entraria com o Gabriel. Botaria o Andrigo e o Pimpão, né? Colocaria outro cara aí, mas o Gabriel já tá enchendo o saco dele. E tem o Paulo Sérgio lá na frente. Outra opção também era aquela, né? E lembra que a gente teve um jogo que recuou o Paulo Sérgio e botou o Pedro Lucas lá na frente? É, pode rodar o time aí de diversas maneiras o Mozart. Ele já mostrou que ele tem diversas variações dentro de campo, só que falta peça de qualidade. A questão não é variação tática do time, a questão é qualidade. É, os jogadores. O Pedro Lucas às vezes não rende como centroavante. O Pimpão às vezes faz jogos muito apagados. O Natson às vezes é terrível, sonolento. É, o próprio Gabriel tá numa mazela desgraçada desse último jogo agora. O Bilu entrou bem contra ponto, jogou com o CRB terrível, acabou com um ataque. O Rony também outro, pelo amor de Deus. Então falta peça, falta qualidade no time. Não é variação tática que falta. O Mozart faz um ótimo trabalho, né? Às vezes ele muda mal, o time mexe mal na equipe. Mas o trabalho dele continua sendo excelente. O que falta para o time realmente é qualidade técnica. Jogador bom de qualidade, né? E algumas contratações da gente foram erradas nesse sentido. Mas, situações individuais de alguns atletas. Os caras que saíram por Covid. Beleza. O Pedro Júnior, ele era um cara importante. Nos últimos jogos não tem se apresentado bem, é verdade. Só que ele era um cara interessante quando entrava ali no segundo tempo. Ele dava um gás ali, né? Conseguia fazer algumas boas partidas. Principalmente quando jogava aberto, pelo lado do campo. Ele era um jogador importante pra gente, jogando de lado, né? O Cleberson. Zagueiro titular, muito importante também. Só que a gente teve outro zagueiro agora que chegou. Teve o Lucas Dias, então vai ser uma ausência pesada. Mas eu acho que o Lucas Dias tá preparado até pra entrar pra assumir esse papel aí na zaga. Entrou muito bem quando ele foi titular, né? No gol, Thiago Rodrigues parece que tá de saída. E aí, a gente perdeu um jogador muito importante. No reserva imediato. Nesse jogo agora vai fazer falta. A gente vai entrar com quem? Bruno Grassi no gol. Muita gente dizendo. O Thiago Rodrigues, ele quer sair porque ele virou terceira opção. Eu acho que é exatamente o contrário. Ele virou terceira opção porque ele quer sair. Primeiro, ele não queria jogar naquele time horrível, né? Que só levava lapada. E aí, não quis jogar, não quis jogar e tal. E agora, quando ele voltou, já tinha o Matheus Mendes. E aí, ele voltou como banco. Natural, né? Ok. Mas aí, o Matheus Mendes, agora, ele levou o cartão, né? E a gente precisa recorrer ao reserva. Que não é mais o Thiago Rodrigues porque o próprio Mozart já disse que o Bruno Grassi é o reserva imediato. Mas por quê? Talvez o Thiago Rodrigues estivesse forçando a saída dele, né? Porque ele não queria ser o reserva do Matheus Mendes. E aí, ele forçou essa saída e o cara é. Então, se você não quer sair mesmo, você não vai nem jogar mais. Não vai nem ser o reserva imediato. Então, talvez tenha sido isso, né? Eu acho que de situação individual era isso mesmo. O Cleberson, Pedro Júnior, o Thiago Rodrigues. Então, agora, resta o quê? Encerrar esse vídeo, né? E postar. Isso aí. Grande abraço, gente, pra vocês. Muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui no canal. Grande abraço, boa noite e até amanhã. Viu? Valeu! Tchau, tchau.